Eu tô chegando, bota pra descer! Eu paguei um milhão só pra tirar da net A minha foto agarrada com a pirilhete Copo pra cima, copo pra cima Vem, 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 vem! Tô chegando, papai! Oh, coisa boa, carneiros! Olha bem no meu WhatsApp E no rupinho da bagaceira De marilhada, só tem mulher solteira Domingo passado, rolou festinha Fiz a selfie, bebo bem no meio da putaria Quem sabe canta comigo, bota! Mas eu paguei um milhão só pra tirar da net A minha foto agarrada com a pirilhete Eu paguei um milhão só pra tirar da net A minha foto agarrada Eita selfie! Vai de irmã dela Mas eu no WhatsApp, tá tudo acalmado A minha mulher descobriu que é o dinheiro dobrado Eu paguei um milhão só pra tirar da net A minha foto agarrada com a pirilhete Eu paguei um milhão só pra tirar da net A minha mulher descobriu que é o dinheiro dobrado Eu paguei um milhão só pra tirar da net A minha foto agarrada com a pirilhete Eita selfie! Vai de irmã dela Mas eu no WhatsApp, tá tudo acabado A minha mulher descobriu que é o dinheiro dobrado Descobriu e quero dinheiro dobrado Eu paguei um milhão Só pra tirar da média A minha foto agarrada com a pirigete Eu paguei um milhão A minha foto agarrada com a pirigete Mas eu paguei um milhão A minha foto agarrada com a pirigete Eu paguei um milhão Vamos dançar! Vamos se divertir! Oh meu Deus! Se é porra, não firma, vai! Bem-vindos! Eu quero todo mundo com a mãozinha pra cima! Vamos viver esse momento maravilhoso! Solta o som! Eu quero todo mundo cantando comigo Quem sabe aí, vai! Olha, me viram na balada Bebendo a mais de mil Arrudeado das melhores do Brasil Ligaram pra mulher E quase que a casa caiu E eu postei hashtag Quem me viu? 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 Eu tava cego, tava doido, quase que a casa caiu Eu sou do verão Com os amigos e deixar a mulher em casa Não posso ser visto hoje Eu sou invisível Modo gaspazinho Eu disse quem me viu? Eu disse quem me viu? Eu disse quem me viu, mentiu Pai! Sexta-feira tem uma missão impossível Sexta-feira tem uma missão impossível Saio com os amigos e deixar a mulher em casa Não posso ser visto hoje Eu sou invisível Modo gaspazinho Pego todas na balada Tua segrede de cara E logo a amiga dela Do lado da minha mesa Com o outro lado Meu Deus, que situação Digo que eu tentei fugir Dessa festa eu não quero sair Dessa festa eu não quero sair Móina me virou na balada Arrudeado das menores do Brasil Ligaram pra mulher e quase que a casa caiu E eu postei hashtag Quem me viu, mentiu Eu disse quem me viu, mentiu Tava cego, tava doido, quase que a casa caiu Olha aqui quem me viu, mentiu Tava pego, tava cego Acho que me confundiu Quem me viu, mentiu Tava cego, tava doido E quase que a casa caiu Firmou Firmou Olha que a minha mãe Olha aqui a minha mãe Deixa Vou ter que ser sincero Tô mais aguentando Você me conheceu no bar E agora já quer me mudar Não pode ser assim Se gostar de mim Você vai ter que me aceitar Eu gosto muito de você Mas também gosto de beber Você quer meu defeito Não posso parar Vou te dizer porquê Olha que a minha mãe Minha mãe deixa Curtir e farra E a minha mãe deixa E é por isso que eu não posso parar A minha mãe deixa É só beber e farra A minha mãe deixa Não vou parar Tamo junto, tamo junto, tamo junto É danado Você me conheceu no bar Agora já quer me mudar Não pode ser assim Se gostar de mim Você vai ter que me aceitar Eu gosto muito de você Mas também gosto de beber Sei que é meu defeito Não posso parar Vou te dizer porquê Olha que a minha mãe Deixa Minha mãe Só por ti e farra E a minha mãe deixa E é por isso que eu não posso parar A minha mãe deixa Minha mãe deixa É só por ti e farra A minha mãe deixa Minha mãe deixa Aqui ninguém paga não, menino Vai! Vou tá pra descendo Ô churiana Desce uma caixa de cerveja Que eu bebo Eu não quero ninguém pagando aí Vai, vai! Firmação 7 A minha mulher já tá sabendo de nós dois Mas fica fria porque não tem nada não A compulsão ela só deixa pra depois Ela só se importa com a senha do cartão Tô nem aí, tô nessa vida pra lançar Mas tentação levando a vida de padrão Quem diz que dinheiro não cumpre a felicidade Eu tô comprando tudo Eu tô na vida de passagem Bola do meu lado que tá tudo liberado Que eu estou E tenho isso, tem aquilo Isso é pra importar E já foi tudo pago Se você quiser Pode me dizer meu pai Vem, vem Que hoje tem chubado sem Eu disse hoje vem Que hoje tem chubado sem Eu disse hoje vem A minha mulher já tá sabendo de nós dois Mas fica fria porque não tem nada não A compulsão ela só deixa pra depois Ela só se importa com a senha do cartão Tô nem aí, tô nessa vida pra alujar Mas tentação levando a vida de padrão Quem diz que dinheiro não cumpre a felicidade Tô comprando tudo Eu tô na vida de passagem Bola do meu lado Tá tudo liberado Que hoje Tenho isso, tem aquilo e champanhe portado E já foi tudo pago Se você quiser Pode me despreocupar Vem, vem Que hoje tem chubado sem Eu disse hoje vem Que hoje tem chubado Cabra da mancha Vem, vem Que hoje tem chubado sem Anda que hoje vem Que hoje tem chubado sem Eu disse hoje vem Meu amigo Robson Eu me juro pra ir Filipão, velho de Rol Os homens estão aí, os homens estão aí Vem Eu já safarei as notas de cem Reservei o camarote Escolhi o carro Que eu vou sair Eu liguei pra Jack Liguei pra Dani Convidei para a farra Separe o Red Bull e o Lid Hoje eu separei a notas de cem Reservei Eu escolhi o carro Que eu vou sair Eu liguei pra Jack Liguei pra Dani Separe o Red Bull e o Lid Oh, senta aqui Senta aqui No colinho do papai Oh, no colinho de pai Eu senta aqui Oh, no colinho de pai Oh, no colinho de pai Eu senta aqui Oh, no colinho de pai Eu senta aqui Oh, no colinho de pai Você tá no palinho de Paris Eu já separei a chave de cem Reservei o carro, eu escolhi o carro que eu vou sair Eu liguei pra Jaque, liguei pra Dani, convidei pra Separe o Red Bull e Mixins Espaguei uma nota de cem Eu, eu vou sair Eu liguei pra Jaque, liguei, Dani de Vela Separe o Red Bull e o Oh, sente aqui, sente aqui Oh, colinho de Paris Colinho de Paris Coloca da marca do medário Oh, sente aqui Oh, no colinho de papai Oh, no colinho de paio Sente aqui Oh, no colinho de paio Você tá no colinho, vai Solta o chum, pipoca, solta o chum Seu firma Sunset, segunda edição Só esquentando, vai Alça do posto Tá todo mundo aqui, menino Solta o chum, pipoca, solta o chum, pipoca, solta o chum, sim Chum! Cheum! Chum! Eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Poxa! Olhar de um porro e muito louco, parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal Diz que se eu continuasse a beber, eu ia morrer Bebete dele Aí eu decidi que nunca mais Que nunca mais uma gotadinha do outro lado O primeiro teste na balada quando eu vi Maravilhinho com gelo, não resisti, baby E eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não pago de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não pago de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não pago de beber Eu vou morrer, eu vou É vodka, é vodka Bebe, menino De um porro e muito louco fui parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal Diz que eu se alerguei, eu ia morrer Eu prometi que eu vou parar Nunca mais uma gotadinha que eu vou lutar Primeiro teste da balada quando eu vi Amarelo e o gelo morreram Estique e bebi, bebi, bebi Ah, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer, mas eu não paro de beber E eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, 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 mas eu não paro de beber Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Itapá Itapá existe dois homens que gostam mais de mulher Que eu e papai Que eu e papai Ele é o rei das coroas, eu sou o rei das novinhas Com a gente não tem frescura, a minha é dela, a dela é minha Eu e papai, raparigueiro filho, raparigueiro pai Eu e papai, raparigueiro filho, raparigueiro pai Itapá existe dois homens que gostam mais de mulher E eu e papai E ele é o rei das coroas, eu sou o rei das novinhas Com a gente não tem frescura, a minha é dela, a dela é minha Eu e papai, raparigueiro filho, raparigueiro pai Eu e papai, raparigueiro filho, raparigueiro pai Paparigueiro pai E eu e paparigueiro filho, raparigueiro pai Esse é o rei dos irmãos que gostam mais de mulher É sempre um rei dos homens que gostam mais de mulher Que eu e papai Que eu e papai E ele é o rei das coroas, eu sou o rei das novinhas Com a gente não tem frescura, a minha é dela, a dela é minha Eu e papai, raparigueiro filho, raparigueiro pai Eu e papai, raparigueiro, sim, raparigueiro, pai Eu e papai, raparigueiro, raparigueiro, pai Eu e papai, raparigueiro, sim, rapar Tá boa, tá suco! Gente, eu quero chamar agora um cara que tá fazendo o maior sucesso Graças a papai do céu, graças a Deus, maior sucesso Meu amigo, perdi o pegação! Puxa papai! Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Cadê o grifão das amigas parceiras? Passa o set, shampoo! A diferença é dó Mas eu não gosto muito de viagem, pode que a tequila e brecha Mas sempre quando chamam a mina, escuta que o namorado não deixa Nunca foi qualquer conversinha que o coração dessa mina não vai lançar Vai se ver que não é culpa dela, se eu dentro dela não curte a aliança Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba a mão vencendo Essa vez já ela vai dançar sozinha porque toda loira Amiga parceira é pra isso E fazer ela de namorar Isso todo mundo quer A questão, amigas parceiras, julga o pé não Amiga parceira, só se for uma amiga solteira Amiga parceira, só se for uma amiga solteira Amiga parceira, só se for uma amiga solteira E ouve a coisa riva E não vou te dizer Não só sabe as suas loucuras Mas viver 2016 chegou, então não perde tempo, amigas parceiras Dá um abraço gostoso e apertado aí na tua amiga e diz Eu te amo Eu adoro A diferença Ela gosta muito de viagem, vodka tem que lembreja Vai sempre quando chama uma mina, diz que tá aqui o namorado não deixa Proca foi por qualquer conversinha aqui, fora só dessa minha balança Vai se ver, não é culpa dela, se eu dentro dela não conte aliança Mas é pra se viver sozinha Ela rouba a cabeça E essa vez já não vai ficar sozinha porque toda loira É só namorando E fazer ela de namorar Isso todo mundo quer Passa outro dia Passa outro dia que hoje é meu dia de quem, de quem, de quem Amiga Amiga Parceira Só se for amiga Solteira Livre, louca, curte a vida E o melhor eu vou te dizer Não só sabe as suas loucuras Mas viver lá com você Amiga Parceira Só se for amiga Solteira Amiga Parceira Aonde? Sim Amiga Santeira Livre, louca, curte a vida E o melhor Não só sabe as suas loucuras Quem tem de amiga Parceira Nos parceira Bruno Rigo Esse aí Entende Em nome da TFM Meu amigo Toninho Fred De magro Obrigado Obrigado No ombro Moções Pra liberar o homem Amiga Quem gostou dá um grite a um Amiga Quem gostou dá um grite a um Eu passei muito tempo acorrentado Só que hoje eu tô decidindo Não vou sofrer mais por ninguém Vou viver a vida do meu jeito Farreando pelo mundo Fazendo o que sempre sonhei Eu tô tratando o dia pela madrugada Eu tô vivendo a vida de balada e balada Roda trabalhou e não me lote Agora eu tô solteiro e comigo ninguém pode Joga a mão Eu sou farreiro Eu tô de boa Eu tô largado Tô rindo a toa Mas eu sou farreiro Eu tô de boa Eu tô largado Tô rindo a toa O nome dele é peixe e o que é nação E a diferença É morte Passei muito tempo acorrentado Só que hoje eu tô decidindo Não vou sofrer mais por ninguém Vou viver a vida do meu jeito Farreando pelo mundo Fazendo o que sempre sonhei Eu tô tratando o dia pela madrugada Eu tô vivendo a vida de balada e balada Roda trabalhou e não me lote Agora eu tô solteiro e comigo Toninho E eu sou farreiro Eu tô de boa E eu tô largado Tô rindo a toa E eu sou farreiro Eu tô de boa E eu tô largado Tô rindo a toa Mas eu sou farreiro E eu sou farreiro Eu tô de boa E eu tô largado Tô rindo a toa E eu sou farreiro Eu sou farreiro Eu tô de boa Eu tô largado E eu tô rindo a toa Filma! É de um pegação A diferença é nós Ai meu Deus! Sucesso novo Dá-me firma Alô meu poeta Deixa eu de uma salaga Não botou os olhinhos Eu tô rindo a toa 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 Dá um chaveco que ela cai 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 Ela cai, ela chama no PP Vai pro Rio, Marcelo Barraca Tá mandando ele fecha, tô lá com certeza Comigo é assim É que a sacanagem ela vem Ela fica afim de mim Pra quem você sabe que essa música é a cara do Barraca Barraca é sapatinho Moreno É papo, é reto, é papo Mas ela vem atrás Ela vem atrás Botocó, Botocó É papo de safadinho Ela vem atrás Porque meu papo é reto É papo de safadinho Botou um sorrinho Eu disse que tá afim de dar Tá afim de dar Tá afim de dar uma saia Eu disse que tá afim de dar Ai meu Deus Tá afim de dar Tá afim de dar Chama, chama, chama Tá afim de dar uma saia Quer saber se eu tô mal? Não pergunte a ninguém Você tem meu telefone, meu endereço Sabe onde me encontrar Quer saber se eu tô mal? Só porque me abandonou Pensa que eu tô sofrendo Chorando de amor Só porque me viu embriagado Não significa que eu tô na pior Quer saber o motivo do meu sumiço Descobri que sem você a vida é bem Olha eu aqui, senta e assiste Eu tô tomando toda rindo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim você nem existe Nós estamos quinto Você também leva o chico Olha eu aqui Tomando toda rindo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim você nem existe Agora estamos quinto Você também leva o chico Quer saber se eu tô mal? Não pergunte a ninguém Você tem meu telefone, meu endereço Sabe onde me encontrar Quer saber se eu tô mal? Só porque me abandonou Pensa que eu tô sofrendo Chorando de amor Só porque me viu embriagado Não significa que eu tô na pior Quer saber o motivo do meu sumiço Descobri que sem você a vida é bem Olha eu aqui, senta e assiste Tomando toda rindo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim você nem existe Agora estamos quinto Você também leva o chico Olha eu aqui, senta e assiste Tomando toda rindo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim você nem existe Agora estamos quinto Você também leva o chico Leva menina É chifre por cima do chico Olha eu aqui, senta e assiste Tomando toda rindo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim você nem existe Agora estamos quinto Você também leva o chico Olha eu aqui, senta e assiste Tomando toda rindo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim você nem existe Agora estamos quinto Você também leva o chico Você também levou o Chico Tamo junto, tamo junto, pai, valeu Você também levou o Chico O Juninho já levou o Chico Tu é bem Tu é bem Olha só, eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não gosta Você é muita ganha pra aquela carroça A senhora na pegada nem enroça Eu sei que você tá mal acompanhada Esse caboclai safala e não faz nada De troca por amigos que me deixaram Eu sei que você tá indo na pista Você fez escolha errada Onde tem mim não quer que te induzir a nada Mas tem medo que eu vou se clama na rota Em dezembro ainda fala de mulher Só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não gosta Você é muita ganha pra aquela carroça Esse caboclai safala e não faz nada Esse caboclai safala e não faz nada Você é muita ganha pra aquela carroça Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Buscando o carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é má Coração em pedaço Me ajude por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é má Sofrimento é má Coração em pedaço Me ajude por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é má Coração em pedaço Me ajude por favor O meu amor me deixou Seu polícia Não mudem de cidade nem de telefone Só escolhe ser feliz Só escolhe ser feliz O mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo sabe Quem nunca passou Quem nunca passou vai passar Já tô falando aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já terei Me apaixonei Perdidamente O que eu sei É que daqui pra frente Nós temos a cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Imaginando chuva de arroz Na gente Tamo junto Paísseis das antigas Não mudem de cidade Nem de telefone Só escolhe ser feliz O mesmo apartamento Inventa a igreja matriz Por isso todo mundo sabe Quem nunca passou Quem nunca passou parol Já tô falando aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Nós temos a cidade Tá escondida Nosso apartamento Sabe aquela igreja Imaginando chuva Você não é só cidade O nosso endereço Nosso apartamento Imaginando chuva de arroz na gente É que eu quero ir Tenta Oh 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 VAM BEBER! É CORAÇÃO! Eu tô virado já tem uns três dias, tô bebendo o que eu jamais vivi, vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez. Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada nessa vida de solteiro, eu sosseguei, mudei a rota e os planos, o que eu tava procurando, eu achei em você. Se quer cinema eu sou pra ter feito, se quer curtir balada já tem seu parceiro, vou ficar em casa mando o dia inteiro, comigo seu brigadeiro, só que nessa vida são os dois, três. Quanto você quiser, a partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher. Eu tô virado já tem uns três dias, tô bebendo o que eu não mais bebi, vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez. Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada nessa vida de solteiro, eu sosseguei, mudei a rota e os planos, o que eu tava procurando, eu achei em você. Se quer cinema eu sou pra ter feito, se quer curtir balada já tem seu parceiro, vou ficar em casa mando o dia inteiro, dividir comigo o seu brigadeiro, nessa vida agora somos dois, três. Quanto você quiser, a partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher. E só que nessa vida somos dois, três. Quanto você quiser, a partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher. Oi meu Deus! É andado! Na 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 O que você quiser, a partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher. Aqui pra frente é facinho, 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 facinho É facinho Contar a estrela no céu É contar o mesmo, aqui é facinho Copo pra cima Roda, roda o copo na cabeça Vai! Roda o copo na cabeça, vai! Roda oop! Roda o copo na cabeça, vai! Tudo pra baixo é facinho do?! Gap do copo na cabeça, ganha mogul, rapaz! Avião acabou de forçar Fazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem hotel até a razão Eu sou fazendeiro Conta por alto e tampo o cabeça de moito Fazendeiro Enquanto eu tô rasgando, tô luxando Já nasceu e vivo Conta a estrela no céu É contar o meu radinho é fácil Vivo a contar a estrela no céu É contar o meu radinho é fácil Vivo a contar a estrela no céu É contar o meu radinho é fácil É Ô meu amigo Gunazzoni Ô meu gordinho é ver tudo açúcar É bem docinho, mamãe Falta de carro importado Filha pra todo lado Dinheiro caindo na conta Eu tô espalhado na capa Tô estourado na alta Não tem movimento e rendo só Não ficou nada Avião acabou de forçar Fazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel Aqui tem papel E não é pouco não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente encontra o meu radinho é fácil Aqui a gente encontra o meu radinho é fácil Vivo a contar a estrela no céu É contar o meu radinho é fácil Vivo a contar a estrela no céu É contar o meu radinho é fácil Vivo a contar a estrela É contar o meu radinho Cometário, a marca que investe Tá me firmando É mix de feminino Gato Giz Tá todo mundo Vai! E ela me fez convite com uma cara de safada Chega pra cocheira, brista maga Eu me bati com uma novinha tão bonita e danada Perguntei o seu nome Fiquei admirado, pensei que era brincadeira Perguntei onde ela mora Ela disse que é cocheira Olha que eu chamei pro motel e ela disse o seguinte Cara, que minha cocheira E ela me fez convite com uma cara de safada Chega, 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 chega Chega pra cocheira, brista maga Chega, chega pra cocheira, brista maga Chega pra cocheira Eu me bati com uma novinha tão bonita e danada Perguntei o seu nome Ela disse que é cocheira, brista maga Olha que eu chamei pro motel e ela disse o seguinte Cara, que minha cocheira Mas ela me fez convite com uma cara Chega Eu disse chega Eu disse chega, bagocheira, brista Chega pra cocheira Chega pra cocheira Tamo junto Eu disse chega, 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 chega Eu disse chega Meu amigo Felipe Goulamiz Chega, bagocheira Alô meu prefeito Thiago Núrdia, nós tô lá Firme, avião Avião e filho Tá boa, sapo Tá boa, sapo Se é música do firma Cuidado com a crise Ei menina Se você quer passear Vai ter que rachar a gasolina Ei menina Vamos ter que decidir Vou bebo, vou botar a gasolina Eu quero sair E o que? Joga a mão pra cima E o que? Ei, ei, ei Alô meu pai Me arruma um vale aí A lancha tá na água E eu tô pronto pra curtir Alô meu pai Não fico com raiva Não foi o preço da gasolina Que me deixou na mão Já faz um tempo que eu vivo na condição E o dinheiro nunca foi problema não Mas só que hoje eu vou ter que decidir Vou bebo, vou botar a gasolina pra sair Ei menina E se você quer passear Vai ter que rachar a gasolina Ei menina Nós vamos ter que decidir Vou bebo, vou botar a gasolina pra Ei menina Mas se você quer passear Vai ter que rachar a gasolina Vamos ter que decidir Vou botar a gasolina pra sair E a galera da coroa do avião Alasca menina Alô meu pai Me arruma um vale aí A lancha tá na água E eu tô pronto pra curtir Alô meu pai Não fico com raiva não Na lancha do Noé Não falta gasolina não Já faz um tempo que eu vivo na condição E o dinheiro nunca foi problema não Mas só que hoje Vou ter que decidir Vou botar a gasolina pra sair Ei menina Mas se você quer passear Vai ter que rachar a gasolina Ei menina Nós vamos ter que decidir Vou bebo, vou botar a gasolina pra Ei menina Se você quer passear Vai ter que rachar a gasolina Ei menina Nós vamos ter que decidir Vou bebo, vou botar a gasolina pra sair Ei menina Ei menina Bora galera do Seve, 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 Seve Saiu Alô meu amigo Noé Bota essa bicha pra rodar Eu se é fim de semana Tô solteiro de novo Dinheiro no bolso já tô pronto pra zoar Galera ligando Paredão ligado Meu amigo da vez que já acabou de chegar E se a lei seca aparecer Pra turma da lei seca eu vou gritar Vamos checar tudo Eu vou beber e não vou mais parar Eu vou beber e eu quero ver o mundo girar Eu disse copo pra cima Dá uma rodadinha Vira, 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 vira Eu vou beber e não vou mais parar Eu vou beber e eu quero ver Eu disse o que? Copo pra cima, dá uma rodadinha Vira, 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 vira Segura pai, segura, segura Punta promoções Se afirma a Sunset ao vivo E esse ano tem firma do carnaval de Caicó É Caicó Firma aviões de solteirões Abrindo o carnaval de Caicó Mas eu sou mais cachorro do que imagina Mas eu sou mais cachorro Eu já peguei Eu já peguei Eu já peguei Aqui quem pega é o firma Carabin! É donado, é donado, vale, amor Mas eu sou mais cachorro do que imagina Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei Eu já peguei E aí, só dos dois Tá! Tá! Eu fico me xingando, falando Eu sou safado Que eu não aguento ver Um rabo de saia do meu Vou te contar uma coisa Cadê os buchos de carpina? Eu te vi na conta mão Enfrenta a colisão Aí eu pego Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei Eu fiz amor gostoso É bem doce, mamãe É bem doce, mamãe Vai! Eu fiz amor gostoso Eu te tomo Tome É o Mano Neto Passou, passou, é, mano Passou Passou, a raiva passou Tu fica me xingando, falando Que eu sou safado Que eu não aguento ver Meu amigo, que rebota Vou te contar uma coisa Que tu não sabe Espero que Empresaia Te vi na conta mão Enfrenta a colisão Aí Eu sou mais cachorro do que Eu já peguei Eu fiz amor gostoso Tome, que tome, que tome, que tome, que tome Eu fiz amor gostoso Eu disse, tome, que tome, que tome, que tome Só um gordinho gostoso Desamor gostoso Meu amigo Bruno das Cuecas Bruno da Laje Bruno dos Peixes Bruno de Tudo Agora é Bruno da Debe Ai meu Deus Papai é dez anos E é fuleiro E todo dia Ele me dá dinheiro Me presta o carro Pra eu farrear E falar pra mamãe Olha a virada do papai Tô, tô, tô 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 Eu pego o carro do papai E saio pra raparigar O papai é dez anos E é fuleiro E todo dia Me dá dinheiro Me presta o carro Pra eu farrear E falar pra mamãe Que eu vou estudar Meu papai é dez anos E é fuleiro E todo dia Ele me dá dinheiro Me presta o carro Me presta o carro Pra eu farrear Fala pra mamãe Mas eu vou rar Mas eu vou rar 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 Rapariga Joga a mão pra cima E diz o que Eu pego o carro do papai E saio pra rapariga Seresta de luxo Seresta de luxo Eu saio pra rapariga Eu saio pra rapariga Eu saio pra rapariga Eu pego o carro do papai Eu pego o carro do papai E saio pra rapariga Eu pego o carro do papai Eu pego o carro do papai Eu pego o carro do papai Solinho, safadinho, vai Eu não quero ninguém parado, hein Vamos esquentar Alô, Magno Kumaru Estrutura top, pai Top, top, padrão TFM, firma Quando eu te quis Você não mereceu Agora tá querendo Quem não quer mais sou eu Você só me ligava Na segunda-feira No final de semana Me dava uma rasteira Mas como diz o ditado Quem brinca com fogo Um dia queimar Você se queimou Hoje tá sofrendo Tá travando tudo pra veneno Quando você me ligar Pra você ouvir o barulho da Que? E você em casa Só chupando Quando você me ligar Pra você ouvir o barulho Da mulherada Toda fala E você em casa Só chupando Toda fala Comendário Tchau Cato do X Ei, caruaru Você não mereceu Agora tá querendo Quem não quer mais sou eu Você só me ligava Na segunda-feira Agora, meu gordinho Mas como diz o ditado Quem brinca com fogo Um dia queimar Você se queimou Hoje tá sofrendo Tá travando tudo pra veneno Quero vocês, vai! Quando você me ligar Eu vou me ligar Pra você ouvir E que mulherada é essa, menino? Eu sou o meu E você em casa É danado É danado É danado Vá que demora É danado 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 Você em casa Só chupando Eu disse Eu tô na farra Tô solteiro E você em casa Firmou Isso é o firma Sunset Segunda edição É o som do verão Eu entendo Quando você vem falar Que ainda sente o mesmo Com seu ex-amor Eu também já passei por essa Uma vez E sei bem o que você passou Eu entendo Seu coração tá fechado Morrendo de medo De não superar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar E vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai, ai Com o sorriso de sempre E mais uma garrafada Sou eu Dizendo pra você Bora beber E quer saber Deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais uma garrafada Sou eu Dizendo pra você Vem cá Bora beber E quer saber Deixa a vida pra lá Se cabis Desembarcar Ei Eu entendo Quando você vem falar Que ainda sente o mesmo Com seu ex-amor Eu também já passei por essa Uma vez E sei bem o que você passou Eu entendo Eu entendo Seu coração tá fechado Morrendo de medo Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Firmão são sete Com o sorriso de sempre Dizendo pra você Dizendo pra você Vem cá Bora beber E quer saber Deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso E mais uma garrafada Também sou eu Dizendo pra você Vem cá E quer saber Deixa a vida pra lá Cadiz Desembarcar Marcas Outra promoção Isso aqui é Firmão são sete Ao vivo Cadiz Desembarcar Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descubri faz um ano Tô te procurando Pra dizer Hoje a farsa Vai acabar Hoje não tem hora De ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz Achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me lembrar Com certeza ele vai Saber mais com o outro E pensando Aceitado sem rumo Você é a única opção E agora será que Aguenta essa barra Sozinha Se sabia de tudo Se virar culpa Não é minha O seu tempo Que não vale nada Estou te entregando Pois a roupa lá fora E ele ainda sai chorando Essa competição De amor só serviu Pra me machucar Na nossa mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça Me faça esse favor E vai ser a ela Quem vai mandar Você não vai mudar Você não vai mudar Me faça esse favor Mulheres Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição E aí E aí E aí Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Que vai enganar Você não vai mudar E aí Eu quero ver você morar Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Que vai enganar Você não vai mudar Ai meu Deus Ai meu Deus Eu só queria entender Seus pensamentos E o que realmente Tá rolando E o que te faz Fugir de mim Te juro Tô tentando Ler teus olhos Mas percebo Que desfaça E não consegue Me encarar Senta aqui um pouco Sem ter pressa Conta tudo A hora é essa Fala o que tem Pra falar Não é que eu tô querendo Do meu jeito Eu me ajeito No seu jeito Basta a gente Conversar Você diz que não Você se entrega Seu medo Te cerca Tijão Pra longe de mim Eu acho que sim Resolve esse passo E assuma de vez Essa louca paixão Me abraça E me beija Que eu tomo conta De você Mãozinha pra cima Pra ficar bonito Vai Senta aqui um pouco Sem ter pressa Conta tudo A hora é essa Fala o que tem Pra falar Não é que eu tô querendo Do meu jeito Eu me ajeito No seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não Seu medo te pega Te cerca Te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse passo E assuma de vez Essa louca paixão Me abraça E me beija Que eu tomo conta De você Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você A pessoa que eu amei demais O que tava dando certo Agora deu errado Não é que eu queira Reviver nosso passado Mãozinha pra cima A gente fala A gente fala A voz de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não faz mais amor Dois estranhos perdidos tão perto e distante do amor Pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não faz mais calor Dois estranhos perdidos Como dois viramos um Hoje somos Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Como dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade A gente fala A voz de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não faz mais calor Dois estranhos perdidos tão perto e distante do amor Que pena que a nossa voz já se calou A cama que dormimos não faz mais calor Como dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Tchau lá Como dois viramos um Hoje Um só sete Hoje somos só metade Hoje somos só metade Como dois viramos um Hoje Amigabinho Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Hoje somos só metade Faz isso não Perdoa amor Amigo sente aqui comigo Eu tô na confusão danada Saí com meus amigos pra beber E perdi minha namorada E agora E agora já não sei o que é que eu faço No meio dessa briga Tô num dedo sem saída Ela foi embora Falou que ia se vingar de mim Não pode ser assim não Ei Não tente me enganar Diga onde você está Você não sabe como eu estou sabendo Tô com pelo mar Gostando um filho ao te bebendo Ei Não vá se enganar Eu tô na mesa de um bar E esse papo de vingança tá com nada Saiba que você é minha eterna namora Oh minha eterna namora Faz assim com o mordinho não Faz não Filma São sete Amigo sente aqui comigo Toda confusão danada Saí com meus amigos pra beber E perdi minha namorada E agora Já não sei o que é que eu faço No meio dessa briga Tô num dedo sem saída Ela foi embora Falou que ia se vingar de mim Não pode ser assim Ei Não tente me enganar Diga onde você está Você não sabe como eu estou sabendo Tô com pelo mar Gostando um filho ao te bebendo Ei Não vá se enganar Eu tô na mesa de um bar E esse papo de vingança tá com nada Saiba que você é minha eterna Ei Não tente me enganar Diga onde você está Você não sabe como eu estou sabendo O nome pelo mais dano Fica te bebendo Eu tô na mesa de um bar E esse papo de vingança tá com nada Saiba que você é minha eterna namorada Eterna namorada Ei meu Deus Amigo, senta aqui comigo Eu tô na confusão danada Ei Vamos beber, vamos dançar, vamos cantar comigo Eu quero vocês comigo, vai Agora Vou me dar o tempo Pra acertar as minhas decisões Vou repetir as suas ligações E aí papai Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café de vingança O sentimento nasce E se acaba O tempo vai passando O vento leva a tudo E não me pide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver Eu quero todo mundo aí Olha, não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Mas deixou Que agora vai ser pra valer 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 Eu vou me dar o tempo Pra acertar as minhas decisões Pra acertar as minhas decisões Pra acertar as minhas decisões Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo E esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, já se acaba E o tempo vai passando E o vento leva a tudo E não me pide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver Vamos cantar comigo, vamos cantar comigo, vai! E daí? Já disse o que eu tinha pra dizer E já tô indo embora Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que filho claro que dá você Piquinho agora vai ser pra valer Vou me dar o tempo Fala pra ela que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque tava sem mim Mas elas acreditarem Que era de dor Que ainda tava comigo Que eu sempre fui um cara chato Que não sabe como tava do meu lado Que a gente foi um cara chato 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 Fala pra ela que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque tava sem mim Mas elas acreditaram Que era de dó, que ainda tava comigo Que eu sempre fui um garajado E nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi num hotel ontem E cê não conta E que você pagou na conta E cê não conta E ainda só na escondida E cê não conta E que a gente foi num hotel ontem E cê não conta Mas foi você que pagou na conta E cê não conta E que ainda joga a escondida E que ainda joga a escondida E cê não conta E que ainda joga a escondida Domingo, molequinho, o estômago perigoso, perigoso demais Olha o meu safadão Me ama, eu me deixe, me ama E tá doendo, tá, mas preciso te falar Cansei de amar, só de te dar meu carinho E só pra te lembrar, te coloco em meu lugar Suas palavras ao vento não tem sentimento Quando você diz que me quer, meu coração fica maluco Se enche de tudo Realmente se me quiser, favor, eu mude de atitude Aceite essa culpa Por quê? Por quê? Não depende só de mim Para o nosso amor Em nome dessa Você também tem que me amar Quando você diz que me quer, meu coração fica maluco Se enche de tudo Alô, pirata, sua Realmente se me quiser, favor, eu mude de atitude Tô te pegando a borda, viu? A borda de ouro Vou tá lá Porque não depende só de mim Para o nosso amor Eu te dou meu coração E é só você Irmãozinho de chama de palmaris Para o nosso amor Vem com o meu coração Você também tem que me amar Me amar, não me deixe Me amar, não me deixe Vai, safadão Liga, meu, me deixe Tá doendo, tá? Mas preciso te falar Não sei te amar Ô povo bonito, viu? Ô povo bonito, viu? Vai! Mãozinha pra cima Eu não quero ninguém parado, hein? Vai! Ei, firma Sunset Tô meu amigo O conselho Que eu lhe dou No casinão, viu? Diz eu saia pra balada Hoje é só composão, viu? Todo mundo quer saber Por que eu deixei de ser safado Sou um homem rastreado Sem porcento Todo mundo quer saber Por que eu deixei de ser Sou mordinho rastreado Sem porcento vigiado E aí? E aí? Bora, bebê Minha mulher O sobrenome É confusão Bora, bebê Ou não? Ela não deixa Tu sair Nem do pochão Bora, bebê Ou não? Minha mulher O sobrenome É confusão Bora, bebê Ou não? Ai, meu Deus Vem! Olha, papai Meu amigo O conselho Que eu lhe dou No casinão, viu? Antes eu saia Pra balada Hoje Caraca, cedei Que ele é você, meu filho Todo mundo quer saber Por que eu deixei de ser safado Sou um gordinho rastreado Sem porcento Todo mundo quer saber Por que eu deixei Sou um gordinho rastreado Sem porcento Vigiar Vamos, bebê Bora, bebê Ou não? Nossa, eu não Minha mulher O sobrenome É confusão Bora, bebê Ou não? Ela não deixa Eu sair Nem do pochão Bora, bebê Ou não? Não? Alô, Milande Alô, pequeno Eude Safadão Não vem Não, mas o herdeiro Vê Tchê Rolando o fim Valver O banho Pra parecer que eu quero ver Sou ninguém diferente aí Eu não quero ninguém parado, hein? Vai! Tchê, tchê, tchê Amigo Aço do Pote Amigo, vou ser sincero na moral, escute aí Vida de raparigueiro, é sempre assim Vinte e vinte e quatro horas Com medo que a outra venha arrumar confusão Se ela vier A minha mulher vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos e não vai ter perdão Aí eu tô fodido, rapaga Ô, zero, um, é Sou raparigueiro e vivo com a rua A zero, um, é a de casa Joga a mão pra cima e vem Vem, vem, vem Ô, amigo, vou ser sincero na moral, escute aí Vida de raparigueiro, é sempre assim Vinte e vinte e quatro horas com a mão no coração Com medo que a outra venha arrumar Se ela vier Eu tô lascado A minha mulher vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos e não vai ter perdão Joga a mão pra cima, copa aí, vem Pega um, é a de casa Sou raparigueiro e vivo com as duas Com medo que a outra venha arrumar Cometário A parceria é forte, a firma é forte, vai Você sincero na moral, escute aí Vida de raparigueiro, é sempre assim Vinte e vinte e quatro horas com a mão no coração Grupo de amor A dita é zero Vida de raparigueiro, eu tô lascado Minha mulher vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos e não vai ter perdão Aí eu tô fudido Sou raparigueiro Sou raparigueiro Sou raparigueiro Sou raparigueiro Puxa papai Todo mundo ligado no Shep Shep Ai Shep Shep E vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor Nem vai ouvir minha voz dizendo Já é hora, acorde, amor Ainda é tempo pra nós O seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é o quê? Briga, se para Mãozinha pra cima Que um sem o outro a vida é tão sem graça Me liga agora Eu tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Sou Banheira de espuma Nós dois se amando e a lua por três temor Cantar a luz de vela Já vai encontrar o nosso amor Sou que meia já Não, 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 não Não, 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 não Inish E vai ver que o frio é maior Não for mais seu cobertor Nem vai ouvir minha voz dizendo Já é hora, acorde, amor Ainda é tempo pra nós O seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama alguém Briga, separa, leva a cara e volta Que um sem um ou tua vida não se caça Me liga agora, tô te esperando Eu vou te contar o que eu vou imaginar Suíte da doce Conheira, mistura Nós doce a mãe na lua do peixe Já vai conseguir Valdito Soriano É nossa noite, só me ver Suíte É, Bonhadeiro! Nós dois se amando Meu amigo Cadu Carval Eu vou te contar o que eu vou imaginar Já vai conseguir Vida em ver Eu vou te contar o que eu vou imaginar Eu vou te contar o que eu vou imaginar E que cara de pau a sua Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar Com seu veneno Lembra dos lugares, festas e viagens Que eu deixei de ir por causa de você Ela é minha data que você É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu pai Agora me vou estar derramando uísque Pode ir cá Tem dois aqui Só penso em ninguém Vai trabalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo Te arrumou desligar E que cara de pau a sua Me ligar de madrugada Não dá pra acreditar E ainda quer ficar comigo E dominar com seu veneno Lembra dos lugares, festas e viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga Gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time Quero me contar Na área me gosta Terra, mano Uísque Pode encaixando Perdeu Quero me contar Sou Deus Sem ninguém Pra trabalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu time Quero me contar Maravilha Maravilha Estou derramando Uísque Pode encaixando Perdeu seu tempo Perdeu seu tempo Tchau Ei Aqui, ó Diferenciado até no jeito de andar Quando ela chega Já não fica a desejar Vem com a minha preta Caída em uma só Ei Ei Eu te ei 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 Eu te ei Ô vem neguinha, menina de aparelho Se vai amar Se vai amar direito Vai amar Se vai amar Se vai amar Se vai amar direito Eu te ei Ô vem com a minha banda Caída em uma só Ei Eu te ei Capião Ei Capião Eu te ei Capião O nome dele é Humberto Ei Raquel Raquel Copa pra cima Copa pra cima Copa pra cima Vai Vai Alô meu parceiro Mano Vote Estourou É prime É da vaqueja Dá pro bar Com a boiada Soca Rasgada Na cama Eu sou Escove geladinho E o bolso Galera fica doida Na balada Do vaqueja Estourou, estourou É danada Ela mandei lavar Meu carro É doleiro Meu faredão Separa meu cavalo Carpo de vida Lançando Queimei a cela Esbora a luva Chegada Tem um cavalo Lá em cima No rebote Vou pregar a bebida Convidei a mulherada Chegou o fim de semana Vou correr É da vaqueja Vamos aqui A boiada Eu sou Pra rasgada Na cama Escove geladinho E o bolso Chegada Fica doida Na balada É da vaqueja Pra roubar Com a boiada Eu sou Pra rasgada Na cama Eu sou Escove geladinho E o bolso Chegada Fica doida Na balada É da vaqueja É do vaqueja É do vaqueja Toninho Quando eu mandei Lavar meu carro Lerou meu paredão Separa meu cavalo Carpo de vida Lançando Vou ter minha cela Esbora a luva E chifate Eu e o cavalo Lá em cima No rebote Vou pregar a bebida Convidei a mulherada Chegou o fim de semana Zé firma São sete Quero ouvir Todo mundo aí Leva a vaqueja Lá pro bar Do bar Com a boiada Eu sou Pra rasgada Na cama Eu sou Escove geladinho E o bolso Chegou o fim de ninguém Galera fica doida Na balada Do vaqueja Lá no bar Com a boiada Eu sou Pra rasgada Na cama Eu sou Escove geladinho E o bolso Chegou o fim de ninguém Galera fica doida Lá no bar Porra do firma A firma é forte Pai Esse é o mordinho Deve firma pra vocês Deve firma nações Puta promoções Copo pra cima Todo mundo Ei, 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 ei Estourou papai Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha meu plano Pensa a vida A minha agenda Tava disfarçada No lugar de uma Melhor mulher Tô enganada Você achou que eu ia sofrer Eu tinha meu plano Pensa a vida A minha agenda Tava disfarçada Saber que Tava Tô enganada Com o coração Achei que eu ia me afogar Na solidão Esse arrocha é pra você Que achou que eu tava aqui Soprendo Olha, eu tô solto Na balada E o corpo tá comendo E quando você tá em casa Tô aqui no balamento Tô tendo foto Com as capas Pra você Tá sabendo Vai vendo Vai vendo Você achou que eu ia sofrer Eu tinha meu plano Não sabia de nada A minha agenda Tava disfarçada No lugar de uma Melhor mulher Estava Eu tinha camada Foi enganada Você achou que eu ia sofrer Na porra Saber de nada Estourou, estourou Não sabia de uma mulher Estourou, estourou Tinha acabado Essa vida Foi enganada Comprou essa ilusão Achou que eu ia me afogar E esse arrocha é biomba Na balança É papai Mas eu tô solto Na balança E o corpo tá comendo Enquanto você tá em casa Tô aqui no barbebendo Batendo foto Com as capas Pra você Tá sabendo Vai vendo Mas essa rocha É pra você Que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Mas eu tô solto Na balança E o corpo tá comendo Alô, Manfrede Meu profissional Personal, profissional Volta pra lá Eu sei papai Que foto, né? Vai, meu Deus Vai, meu Deus Tchê! E hoje eu quero um dia de sossego Eu quero mais Senti o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acorda cedo E trabalhar Pegar o mesmo olho E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera Me achona Era pra tomar uma Mas de novo Deu riso Eu quero ouvir vocês Bate na palma da mão Forra do firma E o pau Tá pagando E trabalhar Hoje é pó Quando a calura E tá piscando Paredão Lua estilizada E o pau Tá pegando E trabalhando Hoje é sofá E hoje eu quero um dia de sossego Eu quero mais Senti o cheiro dela Do que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo É tudo o que eu planejo Acorda cedo E trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa Descansar Mas todo fim de tarde A galera Me achona Era pra tomar uma Mas de novo Deu riso Olha que a luz Tá piscando Paredão Tá tocando Forra do firma E o pau Tá pegando E trabalhar Hoje é sofá Quando a calura Está piscando Paredão Lua estilizada E o pau Tá pegando E trabalhar Quando a calura Está piscando Paredão Forra pegada E o pau Tá pegando E trabalhar Pulta promoções Vai na calura E tá piscando Paredão Tá tocando Forra do firma E o pau Tá pegando Hoje é sofá Rapinho E fugue Falou supeitinho Menino Eu abro a porta Puxo a cadeira Do MXDs Luz de velas Pra ela se apaixonar Eu mando flores Chocolate E cicatão O meu problema Sempre foi ter grande coração Menino Outro dia No estilo Da rua Dormiu bem Meu amor Domingo de manhã Vamos pegar uma praia Deu saudade Seu beijo Pra todas iguais Esse é o meu Defeito Vem 99% Mas esse gordinho é vagabundo Esse gordinho é vagabundo Só para e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Só para e elas gostam Só 1% Só 1% Outra promoção Exame o Júnior Pofão Meu amigo Rafael de Lima Eu abro a porta Puxo a cadeira Do jantar A luz de vela Para o meu bordinho Vem no nosso Domingo de manhã Vamos pegar uma praia Deu saudade Seu beijo Pra todas iguais Esse é o meu Defeito Eu tô namorando todo mundo Vem quietinho Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Simone Pirata só Namorando todo mundo 99% Mas aquele 1% é vagabundo Pior que aquele 1% é vagabundo Só para e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% Mas aquele 1% é vagabundo Só para e elas gostam 99% Anjo Aquele 1% é vagabundo E aquele 1% é vagabundo Só para e elas gostam Passa de novo Passa de novo 7 Dá um show do painel Para o Maurinho CD Meu amigo Tutu CD